Neste vídeo quero falar um pouco sobre a primeira lei do movimento de Newton. Aqui temos uma tradução dos princípios de Newton de latim para português. Eis a primeira lei. Todo o corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme numa linha reta, a menos que seja forçado a alterar o seu estado por forças nele aplicadas. Uma outra maneira de enunciar o que dissemos anteriormente seria todo o corpo permanece em estado de repouso ou de movimento, a uma velocidade constante, a não ser que seja forçado a alterar o seu estado por forças, a não ser que seja exercida nele uma força resultante não nula. Bom, daqui a pouco já explico isto melhor. Se eu tiver algo que esteja em repouso, totalmente em repouso. Suponhamos que temos uma rocha. Suponhamos que temos uma rocha num campo relevado. Posso ficar a observar a rocha, mas é pouco provável que se mexa, assumindo que não lhe acontece nada. Se não for aplicada nenhuma força sobre a rocha, ela permanecerá ali. A primeira parte é bastante óbvia. Todo o corpo permanece em estado de repouso, não vou falar da segunda parte, a menos que seja forçado a alterar o seu estado por forças nele aplicadas. É evidente que a rocha permanecerá em repouso a menos que seja aplicada uma força nela, a menos que apareça aqui alguém a querer empurrá-la ou algo semelhante. O que é menos intuitivo, em relação à primeira lei, é a segunda parte. Todo o corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme numa linha reta, a menos que seja forçado a alterar o seu estado por forças nele aplicadas. Esta primeira lei de Newton... Acho melhor fazermos um pequeno à parte aqui, porque este é o Newton. Se estamos a falar da primeira lei de Newton, porque temos uma fotografia enorme deste homem. A razão é simples. A primeira lei de Newton, na verdade, é uma reformulação do princípio de inércia deste homem. Este homem aqui, outro gigante da civilização, é Galileu Galilei. Galileu. Ele foi a primeira pessoa a formular o princípio da inércia. E Newton reformulou-o e juntou-o às suas outras leis. No entanto, fez muitas, muitas, muitas outras coisas. A verdade é que temos de dar crédito a Galileu pela primeira lei de Newton. Por isso é que pus uma fotografia maior dele aqui. Bom, mas estava a desenvolver um raciocínio. Já sabemos que se um corpo estiver em repouso, permanecerá em repouso, a não ser que uma força seja exercida nele. Em algumas definições, verão a expressão força resultante. E a razão por que dizemos resultante, é porque podemos ter duas forças atuando sobre algo e elas equilibrarem-se. Por exemplo, se eu empurrar deste lado da rocha com uma determinada força, se vocês exercerem exatamente a mesma força deste lado da rocha, ela não se deslocará. Só se deslocará se for exercida muito mais força de um lado do que de outro. Se houver uma força resultante, não nula. Talvez a rocha seja uma analogia má. Imaginemos que temos um pedaço de gelo, porque o gelo é mais fácil de deslocar. Gelo sobre gelo. Isto é gelo. E temos um bloco de gelo sobre esta superfície de gelo. Recorde-se, e já sabemos disso, se não for exercida qualquer força, o gelo não se deslocará. Mas o que acontece se eu empurrar deste lado com uma determinada força e vocês exercerem deste lado precisamente a mesma força? O gelo também não se deslocará. Então, teríamos forças em equilíbrio. Forças em equilíbrio. A única forma do gelo alterar a sua condição de repouso é as forças deixarem de estar em equilíbrio. Então, se acrescentarmos um pouco mais de força deste lado, de modo a sobrecompensar a força exercida neste sentido, veremos o gelo começar a deslocar-se, começar, na realidade, a acelerar neste sentido. Parece-me que esta parte é óbvia. Um corpo em repouso permanecerá assim, a menos que seja exercida sobre si uma força resultante não nula. O que é menos óbvio é a ideia de que um corpo que se desloca uniformemente, a direito, que é o mesmo que dizer um corpo que se desloca a uma velocidade constante, velocidade constante, o que estamos a dizer é que um corpo que se desloca a uma velocidade constante continuará a deslocar-se a essa velocidade indefinidamente, a menos que seja exercida nele uma força resultante não nula. Se eu quiser empurrar este bloco de gelo, ele acabaria por parar. Não continuaria a mover-se eternamente. Ainda que esta pista de gelo fosse infinita, o bloco acabaria por parar. Ou, se eu atirar uma bola de ténis, a bola acabará por parar. Acabará por parar. Ou se lançar uma bola de bowling, ou qualquer outra coisa, a nossa experiência diz-nos que tudo acaba por parar. A ideia de que um corpo em movimento continuará em movimento por um tempo indefinido não é nada intuitiva. A intuição humana diz que, se quisermos que algo continue em movimento, temos de continuar a exercer mais força, a aplicar mais energia para que não pare. O carro não continuará a andar indefinidamente, a menos que o motor continue a queimar combustível e a consumir energia. O que quererá isto dizer? Em qualquer um destes exemplos, e acho que esta é uma visão brilhante destes homens, todos estes corpos perpetuariam um movimento. A bola continuaria a deslocar-se para sempre. O bloco de gelo continuaria a deslocar-se para sempre, a não ser que houvesse forças resultantes a atuar sobre eles, no sentido de os fazerem parar. No caso do gelo, apesar de não haver muito atrito quando o gelo desliza sobre o gelo, há algum atrito entre estas duas superfícies. Então, nesta situação, a força de atrito irá atuar contra o sentido do movimento do gelo. O atrito ocorre ao nível atómico. Se tivermos moléculas de água na superfície do cubo de gelo e moléculas de água na superfície da pista de gelo, sobre a qual o cubo se desloca, acabam por colidir umas com as outras. Apesar de serem ambas bastante lisas, há imperfeições. Colidem umas com as outras, geram uma pequena quantidade de calor e basicamente contrariam o movimento. Há uma força de atrito aplicada aqui. Por isso, é que para. Além da força de atrito, há também a resistência do ar. O bloco de gelo colidirá com todo o tipo de partículas de ar. Pode não se notar ao início, mas vai, sem dúvida, impedi-lo de se deslocar eternamente. O mesmo acontece com a bola que é tirada ao ar. A dada altura acaba por bater no chão, devido à força da gravidade. Essa é uma das forças exercidas sobre si, mas, mesmo depois de bater no chão, não continua a rolar eternamente. Mais uma vez, por causa do atrito, principalmente se isto tiver relva aqui, a relva impedi-la a ar de continuar. Mesmo enquanto estiver no ar, vai abrandar. Não manterá uma velocidade constante, uma vez que as partículas de ar colidirão com ela. Colidirão com ela, exercendo uma força que a obrigará a abrandar. O brilhantismo destes homens consistiu na capacidade de imaginar uma realidade sem gravidade nem ar a abrandar os corpos. Conseguiram imaginar que, nessa realidade, um objeto manteria o movimento para sempre. Provavelmente, Galileu conseguiu imaginar tal cenário por estudar as órbitas dos planetas. Deve ter pensado. Talvez não haja ar no espaço e, por essa razão, os planetas consigam orbitar sem que a velocidade diminua, embora a sua direção mude. Não há nada no espaço que trave esses planetas. Espero que, para vocês, isto seja tão fascinante como é para mim. De certa forma, é extremamente óbvio. Mas há uma outra perspectiva que não é nada óbvia, principalmente esta noção de movimento uniforme numa linha reta. Só para que fique claro, se a gravidade desaparecesse, se não houvesse ar e lançássemos uma bola, essa bola seguiria nesse sentido para sempre. A menos que uma força resultante não nula fosse exercida sobre ela. Para a parar. Podemos ver ainda por outra perspectiva. Este é um exemplo que podem ver no vosso dia-a-dia. Se eu estiver num avião que se desloca a uma velocidade constante, sem qualquer turbulência, se eu estiver sentado num avião aqui e se ele for a uma velocidade constante, velocidade constante, sem sobressaltos, sem turbulência, só saberei que o avião está em movimento se olhar pela janela. Vamos assumir que o avião não tinha janelas, que há uma velocidade constante e não havia turbulência e que não conseguíamos ouvir nada, nem sequer os motores. não haveria maneira de perceber se o avião estava em movimento, porque na minha perspectiva seria precisamente igual eu estar nesse avião ou a parar no chão. É outra maneira de pensar nisto e é bastante mais intuitiva. Estar em movimento a uma velocidade constante ou estar em repouso são estados semelhantes. Isto é, não conseguimos distinguir um estado do outro.